É mais uma da Serena, som estar produtora, DJ Felipe no beat, vai segurando, é poucas. Serena que tá mandando, nova coreografia, causando no movimento, que trave e depois empina, que trave e depois empina, que rebolando rouba a cena. Então desce com a Serena, quica com a Serena, vai se movimentar. Serena que tá mandando, nova coreografia, causando no movimento, que trave e depois empina, que trave e depois empina, que rebolando rouba a cena. Então desce com a Serena, quica com a Serena, vai se movimentar. Música 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 Música